No final das contas, Fear the Walking Dead também vai se conectar com a Europa Aquele grupo alemão que apareceu ali, tipo, totalmente novo Tem tudo pra acabar se conectando e voltando pro país E a localização nos Estados Unidos onde se passam os acontecimentos desse episódio 7 de Fear the Walking Dead E as cenas aproveitadas de outras temporadas que usaram nesse episódio também, meu querido Você percebeu? Pois é, nesse vídeo vamos contar todos os detalhes aqui desse episódio Se você quer saber, cola aqui e vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô bem demais Eu sou João Victor, pra você que não conhece, tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Fear the Walking Dead Sobre esses últimos episódios, né, começou a passar agora e não vai parar até acabar a série mesmo E tem muitos detalhes que você pode não ter notado Mas claro, antes de começar, quero recomendar demais que você que tá assistindo Participe do nosso sorteio da camiseta autografada pelo ator do Padre Gabriel da série principal Que a gente tá fazendo lá no Instagram Se você quer participar, só colar no link que tá aí na descrição e seguir todas as regras E é o seguinte, né, voltamos com Fear the Walking Dead Já fizemos análise desse episódio 7 que tá assim bem duvidoso Continua sendo o mesmo Fear, nada de muito impressionante, muito louco Mas eu quero dizer que aqui a gente já tem detalhes e pontos Que indicam pra gente mais ou menos como que vai ser o final Adiantam coisas da história E também podem adiantar um crossover que esse final de série pode fazer com outra É, vamos começar com os detalhes aqui Primeiro ponto que eu quero trazer é sobre a localização Aonde se passam os eventos desse episódio 7 Tipo, na própria análise do episódio eu falei que esse início é meio confuso, é estranho Porque de cara já traz os alemães ali em um cenário diferente também Um negócio assim, traz até uma ideia como se eles não estivessem nos Estados Unidos Mas assim, como eu disse, a gente está nos Estados Unidos Só que aqui tá qual lugar dos Estados Unidos que se passa isso aqui Pois é, caso você não tenha percebido, no início do episódio a gente já tem cenas que dão ideia da localização exata Justamente esse momento aqui, que o cara tá lá pegando os folderzinhos que tem lá dentro, né Lá no negócio do hotel E você pode ver de cara vários tours que tem nessa cidade Marsh light tours, não sei mais o que Um centro histórico, um negócio de culinária, uma livraria Só que de cara você já vê aqui, no de culinária, o nome da cidade, ó Savannah, é Aqui também, se você for aqui em cima, você vai ver que são pontos turísticos, né, dessa cidade Savannah A casa famosa, não sei das quantas, essas coisas Que confirma que sim, estamos de volta no estado da Georgia, nos Estados Unidos Que é justamente a cidade onde eles estavam gravando toda essa temporada Mas os outros acontecimentos não eram ainda em Savannah, eram nos arredores Mas sim, eles estão mais próximos do que nunca de Atlanta, onde acontece o início de The Walking Dead E estão na costa, né, no litoral, continuam nesse litoral Mostrando que eles só tão avançando, né, subindo a costa Lá começou a Lutexas, foi andando pra cá Aos pouquinhos vão se aproximando dos locais dos acontecimentos das outras séries E assim, falando em outras séries, a gente tem que falar de uma saída De um personagem que saiu e a gente tem uma referência aqui nesse episódio também Na verdade, não uma referência, né, mas uma novidade Uma confirmação da despedida definitiva do Morgan de Fear The Walking Dead É, no episódio 6, pra quem não sabe, primeira metade da temporada A gente viu o Morgan se despedindo, ele indo atrás do Rick Que a gente já imaginava, a saída dele Mas sempre fica aquela brecha, sempre fica aquela esperança De ele voltar a aparecer em algum momento, alguma situação assim Mas esse episódio 7 trouxe um marco aí pra Fear The Walking Dead Que nos créditos iniciais, né, que sempre passam os nomes dos atores E tal que estão presentes Pela primeira vez não temos o nome do ator do Morgan Que é Lenny James É, a primeira vez em Fear The Walking Dead Desde a quarta temporada, quando o Morgan entrou Que não tem o nome dele nos créditos da série Marcando que é isso De fato, o último momento que a gente viu o Morgan, né, no episódio 6 Foi o fim dele em Fear The Walking Dead E a gente só vai ver ele nessa jornada atrás do Rick Agora em alguma outra produção que a gente ainda não sabe É um ponto que dá pra notar a partir desse episódio 7 também Mas aí vamos aprofundando em pontos da história Em outros detalhes que eu sei que muita gente quer saber Seguindo tudo isso, eu quero falar sobre a questão da Europa Sobre essa conexão meio apresentada, né, dada a entender nesse episódio Porque podemos ir pra Europa agora a qualquer momento Sim, é, tem a possibilidade disso acontecer Porque aqui tem uma motivação apresentada pra isso Caso você não tenha percebido Aqui, né, a gente é apresentado pra esse grupo de alemães Como eu falei na análise, estavam nos Estados Unidos No início do Apocalipse Mas acabaram ficando presos nesse hotel lá nessa cidade de Savannah Que inclusive é na costa Mais sugestivo ainda, pra pegar um barco, alguma coisa assim E aqui tá cheio de pessoas dessa excursão Que estão aí há 11 anos, quase 12 Esperando uma possibilidade de poder voltar pra casa E poder ver suas famílias Inclusive acreditando na possibilidade dos seus familiares lá na Europa estarem vivos E eu falo isso porque também O próprio Klaus, o filho adotivo lá do Strand Ele fala pra Madison, né Que ele não sabe o que aconteceu com a mãe dele E tipo, traz essa esperança de que ela tá viva ainda lá Nunca mais pôde ver Mas traz essa ideia da esperança de encontrar ela um dia E isso reflete só a ideia dele, né Mas todos os outros com certeza tem familiares e querem ver essa perspectiva Então a primeira oportunidade que tiver de algum barco, algum navio, alguma coisa Que inclusive tem barcos e navios lá no Padre O grupo que agora é da Madison A primeira oportunidade eles vão querer ir pra Europa Então existe uma possibilidade de um crossover De algum personagem ir embora com eles O próprio Strand Ou alguém e continuar essa conexão com a Europa em The Walking Dead Quem sabe até uma conexão com o Daryl Tudo bem que o Daryl tá na França, né Mas a gente já sabe que as outras temporadas do Daryl Vão começar a abordar outros países Já, já inclusive vou atualizar mais Sobre as outras temporadas da série do Daryl aqui no canal É, coloca nos comentários o que você acha sobre esse ponto Vamos falar de outras coisas Um ponto bem importante pra história aqui em si Um detalhe pra história da família Clark, né Que é a revelação da situação atual da Alicia É, que a gente viu ela a última vez No episódio 15 da sétima temporada Mostrando que ela do nada melhorou da radiação Ela levanta ali, sai andando, caminhando E a gente não teve muito mais notícias dela Pois é, o que o Troy revela nesse episódio 7 De retorno agora É que ele teria matado a Alicia E ela, neste atual momento, está como zumbi Vagando por aí Tipo, ele não finalizou a ideia da conversa dele aqui É que ela tá andando, caminhando Pra em algum momento a Madison talvez encontrar ou não E finalizar ela Já trazendo uma nova missão triste pra Madison Mas que é uma missão pra esse final de temporada Que é encontrar a Alicia O que restou dela Encontrar o zumbi dela Acabar com esse sofrimento A partir de agora Cria-se essa ideia de que ela vai saindo Ela vai sair procurando Até pelo trailer, né Que saiu já das continuações Eu vou analisar Também tem essa ideia Que a meta dela é colocar a Alicia pra descansar Esse episódio já dá essa ideia aí Esse detalhe adiantado da história É Só que aí, assim Isso aqui é o ponto que adianta da história Pro que a Madison vai estar acreditando agora Como eu disse na análise Troy montou um apartamento na cabeça dela É nisso que ela tá acreditando Mas aí vamos pra verdade Qual que é o detalhe sobre a verdade Tudo indica que Troy não matou a Alicia Ela continua viva E isso é uma estratégia dele pra mexer com a Madison Pra acabar com ela Pra essa vingança e tudo mais Sim, meu querido Você parou pra anotar isso? E com base nas informações que a gente tem E todas as outras coisas Dá pra entender isso além Tipo, por essa cena Que eles iam sair por cima Venceram Deixa o Troy Vai embora e tal Ele conseguiu dar um contra-golpe De entrar na cabeça da Madison Só tocando nesse ponto da Alicia Ele conseguiu mostrar esse braço mecânico da Alicia Que a Madison nem sabia, né E vai descobrir que era dela E conseguiu mexer com as motivações da própria Madison Bagunçando a cabeça dela E conhecendo o Fear, os roteiros e tudo mais Isso aqui tá completamente preparando a gente Pra que a gente acredite nessa linha Fique nessa missão da Madison achar a Alicia zumbi E no final das contas tem o plot twist A Alicia não tá como zumbi Ela tá viva e vai aparecer ali de repente Existe essa possibilidade E pelo tom da série O que a gente conhece de Fear the Walking Dead Da forma de contar a história E pelo fato do Troy vir como um manipulador profissional Isso tá um pouco na cara Então sim É possível que ele não tenha matado a Alicia É possível que ele tenha encontrado ela Mas tem um outro mistério muito maior A ir por trás dessa história Esse talvez, pelo menos pra mim Seja um dos pontos que me gera mais curiosidade de ver Mas aí vem, né Vamos seguir Porque aí a gente chega na parte Desses detalhes Que eu não queria chegar Mas como é detalhe É coisa do episódio ali que a gente precisa falar Por mais que seja erro e meio agoniante, né De ver que fizeram isso A gente tem que dizer sobre Eu quero falar sobre as cenas aproveitadas da quarta temporada Não tem só aproveitadas dessa temporada Calma, a gente vai falar mais Mas isso aqui, né Começa a ser um pouquinho vergonhoso de assistir Mas confesso que de cara eu não tinha reparado isso Eu só reparei de outra temporada Mas a gente tem aqui esse momento, né Quando tá ambientando o hotel Como tá ambientando a vida deles A prosperidade O jeito que eles têm ali A gente tem cenas de como é que é o grupo As plantações, outras coisas E, inclusive, o galinheiro É, essa cena aqui em específico Caso você não saiba Foi tirada descaradamente Sem mudança alguma Lá da quarta temporada Do estádio Da época do estádio Sim, eles só aproveitaram Uma cena da época que o grupo tava aqui De tudo isso A cena que, tipo, passou mesmo E colocaram aqui, tipo Ah, acho que ninguém vai perceber Não, coloca lá Ninguém vai ver E, filho Na hora eu não percebi mesmo Mas se você olhar a fundo Dá pra você ver que é o estádio mesmo Com as arquibancadas lá de fundo e tal Eles nem fizeram questão de disfarçar isso Só colocaram pra fingir que é a base do Strand Mas não, é da quarta temporada É isso Como eu disse Esse aqui passou até mais batido pra mim E pra maioria Porque é algo que passou Tem mais tempo Foi uma cena mais rápida Mas a próxima O próximo detalhe que eu tenho que falar Esse aqui é triste Nível hard É um negócio muito recente Eles só reproduziram do mesmo jeito Eu tô falando Das cenas reutilizadas Da sexta temporada De Fear the Walking Dead É, a gente também Nesse momento que tá ambientando O grupo do Strand lá Tem cenas da sexta temporada Do grupo lá do Teddy Né, aquele grupo Que ficava no subterrâneo e tal Pois é A mesmíssima cena Que é essa aqui Que tão chegando os vegetais Tão cortando as cenouras Vai, tudo bonitinho Satisfatório de assistir Vai passando a câmera Mostra ali fazendo um omelete Produzindo tudo Até que fica pronto Pois é Quando passou isso Eu assisti E na hora eu falei Gente, eu já vi isso aqui Em algum lugar Será que eles tão reutilizando cenas Fui dar uma pesquisadinha E vi É a mesma cena Da sexta temporada Que eles só copiaram E colaram aqui Filho, tipo Não quiseram Não tiveram nenhum trabalho De gravar cenas novas Que poderiam ter sido gravadas Né, tipo A gente tenta Olhar o lado bom das coisas E tal Mas como é que alguém Tipo, da edição e tal Parou pra refletir Que ninguém ia perceber Que cenas recentes Como essas Estavam sendo repetidas Meu jovem Não dá pra negar Que tipo, na série principal The Walking Dead Já tiveram algumas coisas assim Mas coisas mais pontuais Não tão descaradas Eles pegavam cenas de muito tempo antes Repetiam em alguns lugares Ou cenas que foram gravadas Numa época Não usadas num episódio E eles usam num episódio Anos depois Mas a mesma cena Do mesmo jeito Uma sequência completa Essa foi triste E é um detalhe do episódio Né, seja um detalhe bom Ou ruim Tá aí A gente tem que falar sobre ele Mas enfim Continuamos aí na torcida Pra que Fear termine Pelo menos de uma forma Um pouco satisfatória Coloque nos comentários Qual desses detalhes Aqui mais te empolga Né, o meu é Eu falei da Alice ali Um pouquinho da questão da Europa Deixa esse like Ajuda muito na divulgação Se inscreva no canal Que já, já Eu vou trazer a análise Do trailer do episódio 8 Né, que já saiu E no mais é isso aí Logo eu tô de volta Um abraço Fui E no mais é isso aí